a respeito de Marina Silva, algumas verdades a respeito de Marina Silva que você precisa ficar atento antes de tomar partido, antes de falar qualquer coisa a respeito de bom ou de ruim da ex-senadora Marina Silva. Muita gente fala que Marina Silva, ela é uma nova política, ela é uma pessoa que vai fazer diferente do que foi feito no passado, ela é uma pessoa que discorde de tudo que aconteceu, mas na verdade Marina Silva, ela endossa tudo o que está acontecendo. A gente começa por 2005, 2005 no escândalo do Mensalão, quando ela ainda era petista, ou pelo menos filiada ao PT, quando o Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, quando estourou o escândalo do Mensalão, o Hélio Bicudo saiu do partido. A Marina Silva não, a Marina Silva continuou no partido, endossando e sendo cúmplice de todos os crimes que eram liderados por Lula. Então ela não fez nenhuma nota de repúdio, não incriminou, não saiu do partido por uma questão ética, não pelo contrário, ela continuou no partido e encobrindo todos os crimes que o PT realizou desde que entrou no poder. O segundo ponto, que é a segunda verdade sobre Marina Silva, é a questão que ela não saiu do PT por causa de corrupção. Ela não saiu do PT porque ela não concorda mais com a questão ideológica. Não, ela saiu do PT por interesses particulares. Ela saiu do PT porque não tinha espaço para o projeto de poder dela. Ela não tinha espaço para que ela pudesse voar mais alto, ir mais longe. E esse ir mais longe, no caso, era ir à presidência. Então no PT ela não tinha esse espaço. Ela não saiu, não é porque ela não era mais conivente com a corrupção. Ela não saiu, não é porque ela não tinha mais um compromisso ideológico com o partido. Pelo contrário, ela mantém-se com o compromisso ideológico, se mantém o calado, diante de toda a corrupção, ela foi cúmplice de toda a corrupção promovida pelo PT, de toda a doutrina sem ideológica que o PT promoveu nos últimos anos. Nada disso ela foi contra. Agora, ela queria ser presidente. No PT ela não tinha como isso, ela não tinha espaço para isso. Por isso que ela saiu do PT. Foi por interesses particulares. Não foi por interesses da nação. Não foi por ser contra a corrupção ou contra a ideologia que o PT prega, o PT defende. Não, não foi por causa disso. Foi por interesses particulares. Foi por mero egoísmo. Marina, ela se julga grande defensora do meio ambiente. Ela se julga a mulher que vai defender as nossas matas, os nossos rios, vai defender os nossos ares. Mas, na verdade, no desastre de Mariana, que centenas e milhares de famílias tiveram as vidas destruídas, Marina Silva não falou nada. Marina Silva simplesmente ficou calada. Oxe, é naturalmente que fosse ela a primeira a reclamar, a primeira a tentar exigir que a presidência tomasse nota, que tomasse atitudes para que punisse os responsáveis por aquilo. Marina Silva simplesmente ficou calada. Ela simplesmente ficou calada. E ela, oxe, não é ela a grande defensora do meio ambiente? Por que ela se calou diante de um desastre ambiental? Isso é uma coisa que não se explica. É uma verdade que a gente precisa tomar ciência. Ela não é quem ela diz ser. E ela, oxe, não é ela a grande defensora do meio ambiente? E ela, oxe, não é ela a grande defensora do meio ambiente? O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente e bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele fala e faz Quem acreditou nunca se enganou Então pense que o rei O Brasil tem jeito É Gerardo, sim, senhor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Geraldo, presidente Quem conhece sabe e nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Geraldo, presidente Vai ser melhor assim Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho Para o país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo, presidente Na casa Tô com o Geraldo porque vi que é gente boa É cara limpa, sangue, bombou a pessoa Chegou sincero, conquistou meu coração Com o Geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele fez E decidiu que agora Agora é sua vez O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara, ele é do bem Vamo com a gente Agora É geral do presidente O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara, ele é do bem Vamo com a gente Agora É geral do presidente Geraldo pra unir essa nação Um índio negro, pobre, rico, branco, cidadão A gente quer honestamente andar pra frente Ser dono do nariz Ser gente O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Já tá na hora Já tá na hora Tá no rosto dessa gente Agora É geral do presidente Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalha essa ideia ao seu redor E o Brasil vai ser melhor E o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele Ele é do ramo Eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Vem ser capaz Eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, presidente Pro Brasil melhorar Vem pro Brasil que tem futuro Vem com o Geraldo Vem ser capaz Mas eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, presidente Pro Brasil melhorar Geraldo Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão, o caixa 2 e o sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula Obeira Foi nos caçar Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nenha pau Mude de presidente SDBPFL Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não vou não, não, não Mas que papelão Disse que era do povo Só vi corrupção É Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não vou não, 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 não O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho Mude o caminho Conserte o país da gente Resgate os sonhos E deixe o Brasil crescer Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente De bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe Que ele fala e faz Quem acreditou Nunca se enganou Então pense que rei O Brasil tem jeito O Brasil é Gerardo Sim, senhor Vai ser melhor assim Vai, vai Geraldo Presidente Vai, sim Quem conhece sabe Nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Vai, vai Geraldo Presidente Vai, sim Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho Para um país decente Por um Brasil honesto Competente Geraldo Presidente Tô com o Geraldo porque Vem que é gente boa É cara, limpa, sangue, bombou a pessoa Chegou sincero, conquistou meu coração Com o Geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele fez E decidiu que agora Agora é sua vez O povo quer O povo sabe O povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara Ele é do bem Como com a gente Agora É geral do presidente O povo quer O povo sabe O povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara Ele é do bem Vamos com a gente Agora É geral do presidente Geraldo pra unir essa nação Um índio negro, pobre, rico, branco, cidadão A gente quer honestamente andar pra frente Ser dono do nariz Ser gente O povo quer O povo sabe O povo sente Agora Agora é geral do presidente É o melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele Eu tô com ele Ele é do ramo Eu vou Vem pro Brasil Vem pro Brasil que tem futuro Vem pro geral Vem pro geral Nós somos a turma Nós somos a turma do Lula Obeira Foi nos caçar Mas se foi Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nenha pau Mude de presidente SDBPFL Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não Mas que papelão Disse que era do povo Sobe corrupção É Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou não, não, não